Música O Inmetro de Santa Catarina fiscalizou mais de 20 mil bicos de bombas de combustíveis em 294 cidades do estado. A intenção é evitar fraudes e prejuízos aos consumidores. Uma das políticas da instituição é evitar que equipamentos em desconformidade com as regras estejam em uso. Não apenas empresas, prestadoras ou fornecedores estão sob o olhar do órgão. Usuários de veículos convertidos para o gás natural veicular, GNV, também passam pela fiscalização. Existem em Santa Catarina mais de 106 mil veículos regularizados e que podem utilizar o GNV como forma de abastecimento. No entanto, o Inmetro já foi alertado que existem mais 50 mil que circulam por Santa Catarina de forma irregular. Por isso, a importância da lei aprovada pela Assembleia Legislativa e que vai obrigar os postos de combustíveis a exigirem o documento na hora do abastecimento. Outro fator que reforça a importância da nova regra é a conversão para o GNV que começou em 2002 em Santa Catarina. E após 20 anos, os cilindros precisam ser descartados obrigatoriamente. Com isso, reduz o risco de mais carros com equipamentos obsoletos e irregulares permaneçam em circulação. Nós, uma vez por ano, nós vamos até os estabelecimentos, é feita a verificação das bombas. Também tem as operações que a gente, quando recebe denúncias, nós vamos também até os estabelecimentos para verificar se houve alguma alteração do equipamento. E no tocante ao GNV, essa lei, ela vem trazer mais segurança, então, para quem utiliza o GNV em Santa Catarina. Outra lei aprovada pela Assembleia Legislativa também é estratégica no combate a irregularidades. Conhecida como bomba baixa, define regras administrativas para punir quem adulterar bombas e bicos de combustíveis. O presidente do Inmetro apresentou as informações durante a sessão ordinária do plenário do Parlamento catarinense. Em tribuna, ele também destacou a fiscalização de brinquedos, pesos e medidas, inclusive de alimentos, além de reforçar as operações conjuntas que evitam danos e perdas aos catarinenses.